emissoras do rádio. Master comando vinte. Master comando vinte. Master comando vinte. A recordista e tetra campeã mundial e brasileira de som automotivo. De som automotivo. A team comando áudio som. E agora quatorze anos campeã mundial seguidos. Comando áudio som. Áudio som. A recordista em competições. E agora concorrência. Fala. Fala mais. Nós já passamos dos dois mil e cem troféus. Keller, o rei do pancadão. Então toma ripada concorrência. Comando áudio som. Completando quinze anos de puro sucesso. Deus faz maravilhas no comando. www.equipecomando.com.br Entre em contato. Meia sete três zero quatro dois quatro oito cinco meios. Papaca. Tá apaixonado? Papaca. Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela. Master comando vinte. Esta é mais uma produção. O número um do som automotivo. André Zanela. Master comando vinte. Volume cinco. O norte. Mostra comando vinte. Amém. D.J. Andresa Lidiano. Master Comando 20. A recordista e tetracampeã mundial e brasileira de som automotivo. Master Comando 20. Master Comando 21. 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 A CIDADE NO BRASIL De André Zanella DJ André Zanella A CIDADE NO BRASIL E aos seguidos Injua uma pereca só Injua uma pereca só Injua Ela gosta de mim e eu gosto dela Ela gosta de mim e eu gosto dela Só que eu não consigo ter só uma xereca Só que eu não consigo ter só uma xereca Só que eu não consigo ter só uma xereca Meu coração quer você e meu peruco é putaria Meu coração quer você e meu peruco é putaria Eu fico dividido entre amor e a amizadia Eu fico dividido entre amor e azadinha Eu fico dividido entre amor e azadinha Então para de frescura que eu já falho nessa porra Para de frescura que eu já falho nessa porra DJ André Vanela Injua uma perereca só Injua uma perereca só Injua Injua uma perereca só